Puxa o que custa Puxa o que custa Já quebrei o encanto e tive que morrer Jesus fez na minha vida Falta só você Hoje em canta é pra Deus que dança Já quebrei o encanto e tive que morrer Jesus fez na minha vida Falta só você Puxa o que custa Por quem doer O som de Cristo só não sei você Puxa o que custa Por quem doer O som de Cristo só não sei você Não precisa perder mais tempo Levado pro vento para a petição Deixa o cheiro do pecado Por Jesus a salvação Ele é Mas a verdade é a vida, paz e alegria pra você, irmão Basta você decidir se vai cantar esse refrão Puxa o que custar, doa quem doer O som de Cristo só não sei você Puxa o que custar, doa quem doer O som de Cristo só não sei você Eu andava na corda bamba sem ele nem ver a pra lá e pra cá Hoje tenho a par de Cristo e quero te abençoar Sem você, anda a cabeça, triste e magoado, vivendo a sofrer O som traz a palavra e vai estar a você Puxa o que custar, doa quem doer O som de Cristo só não sei você Puxa o que custar, doa quem doer O som de Cristo só não sei você Hoje canta pra Deus que dança, já quebrei o encanto e tive que morrer Jesus fez na minha vida, falta só você Hoje canta pra Deus que dança, já quebrei o encanto e tive que morrer Jesus fez na minha vida, falta só você Puxa o que custar, doa quem doer Puxa o que custar, doa quem doer O som de Cristo só não sei você Puxa o que custar, doa quem doer O som de Cristo só não sei você Ele me fez assim, a sua imagem semelhança Um coração feito criança, meu irmão Mas outro dia em que eu chorei Mas outro dia em que eu chorei, uma aliança se desfez Foi o pecado que bateu a porta, eu não dominei Ele me fez assim, a sua imagem semelhança Um coração feito criança, meu irmão Mas outro dia em que eu chorei Mas outro dia em que eu chorei, uma aliança se desfez Foi o pecado que bateu a porta, eu não dominei Eu não quero uma falsa paixão O que eu sofri no mundo já me basta Tudo que eu mais quero nessa vida É um som Eu não quero uma falsa paixão O que eu sofri no mundo já me basta Tudo que eu mais quero nessa vida É um som Mas a palavra do Senhor Nos promete bênção de misericórdia Eu me arrependi e logo abri a porta E ele entrou Fui restaurado pelo seu amor Como a nova unção ele me renovou Para aquele mundo não vou mais voltar Hoje sou feliz com meu primeiro amor Eu não quero uma falsa paixão O que eu sofri no mundo já me basta Tudo que eu mais quero nessa vida É um som Eu não quero uma falsa paixão O que eu sofri no mundo já me basta Tudo que eu mais quero nessa vida É um som Eu não quero uma falsa paixão O que eu sofri no mundo já me basta Tudo que eu mais quero nessa vida É um som, eu não quero uma falsa paixão O que eu sofri no mundo já me basta Tudo que eu mais quero nessa vida É um som, eu não quero uma falsa paixão O que eu sofri no mundo já me basta Tudo que eu mais quero nessa vida É um som, eu não quero uma falsa paixão O que eu sofri no mundo já me basta Por onde andei e o que falei E a fama que eu ganhei foi toda em vão Fluía de fora de mim Agora eu sei o que fazer Com a batida do Senhor no coração Renovo pela confissão Falo sério, sem mistério Cristo veio ao mundo Pra nos dar a salvação Falo sério, sem mistério Cristo veio ao mundo Pra nos dar a salvação E Ele voltará, se apresse logo meu irmão Para um encontro com Ele No céu, no céu E Ele chamará de filho justo e fiel Por onde andei e o que falei E a fama que eu ganhei foi toda em vão Fluía de fora de mim Agora eu sei o que fazer Com a batida do Senhor no coração De novo pela confissão Falo sério, sem mistério Cristo veio ao mundo Pra nos dar a salvação Falo sério, sem mistério Cristo veio ao mundo Pra nos dar a salvação E Ele voltará, se apresse logo meu irmão Para um encontro com Ele No céu, no céu E Ele chamará de filho justo e fiel 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 Com a batida do Senhor E Ele chamará de frio F–X Risco E Ele Alexandria E o indicar Andei nas trevas Mas conheci a luz Hoje sou grato Por conhecer Jesus Andei nas trevas Mas conheci a luz Hoje sou grato Por conhecer Jesus Ele é meu Redentor Salvador da minha vida Aleluia Ele tem certeza Meu Senhor Encontrei uma saída Ele é meu Redentor Salvador da minha vida Aleluia Oh, eu não tenho certeza Meu Senhor Encontrei uma saída Deus Tua divina luz Me levou à cruz Não tenho por que chorar Deus Abriu minha visão Mudou meu coração Sarou minhas feridas Deus Teu amor me deu Esta salvação Por isso eu canto A ti sou grato Pelo teu amor E a minha restauração Deus Teu amor me deu Teu amor me deu Esta salvação Por isso eu canto A ti sou grato Pelo teu amor E a minha restauração Mantei na estrelação Mantei na estrelação Mas conheci a luz Hoje sou grato Por conhecer Jesus Por conhecer Jesus Andei na estrelação Mas conheci a luz Hoje sou grato Por conhecer Jesus Por conhecer Jesus Ele é meu redentor Salvador da minha vida Aleluia Por ele tenho certeza Meu Senhor Encontrei uma saída Ele é meu redentor Salvador da minha vida Aleluia Por ele tenho certeza Meu Senhor Encontrei uma saída Deus Tua divina luz Me levou a cruz Não tenho por que chorar Deus Abriu minha visão Mudou meu coração Sarou minhas feridas Deus Teu, teu amor me dê Esta salvação Por isso eu canto A ti sou grato Pelo teu amor E a minha restauração Teu, teu amor me dê Esta salvação Por isso eu canto A ti sou grato Pelo teu amor E a minha restauração Pelo teu amor Pelo teu amor E a minha restauração Pelo teu amor 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 E a minha restauração Pelo teu amor Pelo teu amor É bom te louvar e de madrugada te buscar Ele está contigo pra te adorar Ter paz e sempre mais andar no teu caminho Que é feito de carinho e amor Ter paz e sempre mais andar no teu caminho Que é feito de carinho e amor Eu fico pensando se eu partir pra bem longe de ti Não tenho mais forças pra voltar e desiste Como eu te amo, te amo Se acaso isso acontecer e mesmo eu sei o que fazer Tua poderosa mão vem sobre mim me dando um livramento Como um filho teu E nunca mais vou te deixar o teu amor E nunca mais vou te deixar o teu amor É bom te louvar e de madrugada te buscar Ele está contigo pra te adorar Ter paz e sempre mais andar no teu caminho Que é feito de carinho e amor Eu fico pensando se eu partir pra bem longe de ti Não tenho mais forças pra voltar e desiste Como eu te amo, te amo, te amo Se acaso isso acontecer e mesmo eu sei o que fazer Tua poderosa Tua poderosa mão vem sobre mim me dando um livramento Como um filho teu E nunca mais vou te deixar o teu amor E nunca mais vou te deixar o teu amor E nunca mais vou te deixar o teu amor E nunca mais vou te deixar o teu amor E nunca mais vou te deixar o teu amor Cantando Da tua paz poder falar Com o amor aqui está Solendo Viver Uma vida abundante com graça divina A unção verdadeira que vem lá de cima Como língua de fogo enchendo meu ser Falei pra você Irmão Seja humilde, bote orgulho pra fora É o Senhor nosso Deus que te diz isso agora Ele quer o teu bem sem nada te cobrar Não se espante, comece partido de primeira É bem verdade, a nossa unção é verdadeira Não se espante, comece partido de primeira É bem verdade, a nossa unção é verdadeira Entra na roda E compartilha dessa vitória Logo Jesus Cristo está de volta Ele quer ouvir o teu cantar Mas não demora Sei que a tua vida tem um jeito Pare de andar no preconceito Ele quer tua vida restaurar Quero sentir e adorar A tua glória quer estar Cantando E a tua voz poder falar Com o amor aqui está Solendo Viver Uma vida abundante com graça divina A unção verdadeira A unção verdadeira que vem lá de cima Como língua de fogo enchendo meu ser Falei pra você Irmão Seja humilde, bote orgulho pra fora É o Senhor nosso Deus que te diz isso agora Ele quer o teu bem sem nada te cobrar Não se espante, comece partido de primeira É bem verdade, a nossa unção é verdadeira Não se espante, comece partido de primeira É bem verdade, a nossa unção é verdadeira Entra na roda Vem compartilhar dessa vitória Logo Jesus Cristo está de volta Ele quer ouvir o teu cantar Mas não demora Sei que a tua vida tem um jeito Pare de andar no preconceito Ele quer convidar a restaurar Entra na roda Vem compartilhar dessa vitória Logo Jesus Cristo está de volta Ele quer ouvir o teu cantar Mas não demora Sei que a tua vida tem um jeito Pare de andar no preconceito Ele quer tua vida restaurar A quanto tempo estou sofrendo Distante de você A vida fora é tão vazia A vida fora é tão vazia Saudades de você Em quanto tempo no meu coração Minha vida é solidão Minha vida é solidão Minha vida é solidão Em cada passo dessa estrada Caminhos que se vão Meus pensamentos voam longe Meus pensamentos voam longe Estou na contramão Quero voltar ao meu primeiro amor Te entregar meu coração Te entregar meu coração Te entregar meu coração Minha vida é solidão 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 Em cada passo dessa estrada Caminhos que se vão Meus pensamentos voam longe Estou na contramão Quero voltar ao meu primeiro amor Te entregar meu coração Te entregar meu coração Volta pra Deus Não diga não Só Jesus Cristo Pode curar teu coração Volta pra Deus Não diga não Só Jesus Cristo Pode curar teu coração Volta pra Deus Não diga não Só Jesus Cristo Pode curar teu coração Só Jesus Cristo Pode curar teu coração Só Jesus Cristo Pode curar teu coração Não diga não Não diga não Essa inclusão Não dá pra falar de ti Não dá pra ter comunhão Sem a tua unção Não dá pra viver Tá adivinhando Desce lá do trono Vem de ti Jesus Hoje restaurado No poder da cruz E eu canto esse samba Pra ti meu rei Jesus E aí posso louvar Te exaltar Na tua glória Pra ir comemorar Perto de ti Minha vitória Meu Deus Sei que sou teu E tu és meu Não há mais volta Eu vou Vou prosseguir Perto de ti Até a volta Meu Deus Sei que sou teu E tu és meu Não há mais volta Eu vou Vou prosseguir Perto de ti Perto de ti Até a volta É Sem tua unção Não dá pra falar de ti Não dá pra ter comunhão Sem a tua unção Não dá pra viver Adivinhando Desce lá do trono Vem de ti Jesus Hoje restaurado No poder da cruz Eu canto esse samba Pra ti meu rei Jesus E aí posso louvar Te exaltar Na tua glória E aí Vou me morar Perto de ti Minha vitória Meu Deus Sei que sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu Não há mais volta Eu vou Vou prosseguir Perto de ti Até a volta Meu Deus Sei que sou teu E tu és meu Não há mais volta Eu vou Vou prosseguir Perto de ti Até a volta Até a volta Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir Olhar com teu olhar Falar como tu falas E viver E viver a tua vida Senhor Amar com teu amor E romper além do que eu sou Estar perto de você Me sinto mais do que vencer Toda vez que a batalha vier Eu vou vencer Quando penso em desistir de você Vem me socorrer Toda vez que a batalha vier Eu vou vencer Quando penso em desistir de você Vem me socorrer Preciso estar perto de você Olhar com teu olhar Falar como tu falas E viver a tua vida E viver a tua vida Amar com teu amor E romper além do que eu sou Estar perto de você Me sinto mais do que vencer Toda vez que a batalha vier Eu vou vencer Quando penso em desistir de você Vem me socorrer Toda vez que a batalha vier Eu vou vencer Eu vou vencer Quando penso em desistir de você Vem me socorrer Preciso estar perto de você 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 Isso é uma panção Pra glória e adoração Que veio pra fazer toda a nação Dançar na presença de Deus O Todo-Poderoso Ele sofreu e até padeceu Mas não se entregou Foi açoitado, ferido e humilhado Tudo por amor A Bíblia relata sem contos de fadas O que Jesus Cristo passou Da cruz do cavalo Vencendo a morte ele ressuscitou Ele sofreu e até padeceu Mas não se entregou Foi açoitado, ferido e humilhado Tudo por amor A Bíblia relata sem contos de fadas O que Jesus Cristo passou Da cruz do cavalo Vencendo a morte ele ressuscitou Eu e você Você e eu Vencendo juntos Pelo seu amor Você e eu Eu e você No vendido E de cantando louvor Eu e você Você e eu Vencendo juntos Pelo seu amor Você e eu Eu e você No vendido E de cantando louvor Pois é, Vanderlei Essa notícia vai percorrer o mundo inteiro Por a glória e adoração Ele sofreu e até padeceu Mas não se entregou Foi açoitado, ferido e humilhado Tudo por amor A Bíblia relata sem contos de fadas O que Jesus Cristo passou Da cruz do cavalo Vencendo a morte ele ressuscitou Ele sofreu e até padeceu Mas não se entregou Foi açoitado, ferido e humilhado Tudo por amor A Bíblia relata sem contos de fadas O que Jesus Cristo passou Da cruz do cavalo Vencendo a morte ele ressuscitou Eu e você Você e eu Vencendo juntos Pelo seu amor Você e eu Eu e você No vendido E de cantando louvor Eu e você Você e eu Vencendo juntos Pelo seu amor Você e eu Eu e você No vendido No vendido E de cantando louvor Eu e você Você e eu Vencendo juntos Pelo seu amor Você e eu Eu e você No vendido E de cantando louvor Eu e você Olha só Olha só rapaz O acontecimento dos últimos tempos Terremoto meu irmão Fome Jesus está voltando Tudo nessa vida tem um preço Mas vou dizer Em tudo que eu encontrei Já não consigo Já não consigo mais deixar Vencerei Pois ele está comigo É o meu melhor amigo É meu rei Vencerei Vencerei Pois ele está comigo É o meu melhor amigo É meu rei Agora tudo mudou Agora tudo se fez novo Já não ando mais em crise Nem sou santo do pau Deixei a minha vida Para ter a vida eterna Fui liberto da mentira Já deixei de se novela Atrás de Jesus Cristo Só vai quem já morreu Morreu para este mundo Em santidade reviveu Se você quer vida eterna Se ajoelha aos pés da cruz Feche as portas do inferno Para morar no céu de luz Bebo da água da fonte Posso me saciar Em tudo que eu encontrei Já não consigo mais deixar Vencerei Pois ele está comigo É o meu melhor amigo É meu rei Vencerei Pois ele está comigo É o meu melhor amigo É meu rei Vencerei Pois ele está comigo É o meu melhor amigo É meu rei Vencerei Pois ele está comigo É o meu melhor amigo É meu rei É meu rei Meu melhor amigo É o meu rei Ele é O meu melhor amigo É meu rei Ele é o meu melhor amigo É meu rei É meu rei Vou orar e o clamor vai subir As muralhas vão ter que cair Purificando aquele que nos reina Pai, receba agora a nossa oração Purificada vem do coração E nunca mais eu vou deixar de crer No teu poder Eu quero é mais de ti Vem sobre mim Iluminando todo o deserto Aquilo que um dia não deu certo Vai fluir Eu quero é mais de ti Vem sobre mim Iluminando todo o deserto Aquilo que um dia não deu certo Vai fluir Eu vou orar e o clamor vai subir As muralhas vão ter que cair Purificando aquele que nos reina Pai, receba agora a nossa oração Purificada vem do coração E nunca mais eu vou deixar de crer Do teu poder Eu quero é mais de ti Vem sobre mim Iluminando todo o deserto Aquilo que um dia não deu certo Vai fluir Eu quero é mais de ti Vem sobre mim Iluminando todo o deserto Aquilo que um dia não deu certo Aquilo que um dia não deu certo Vai fluir Creia Tudo nessa vida tem um preço Eu vou pagar Pra ver milagres, profecias E cumprindo em teu poder Tudo nessa vida tem um preço Eu vou pagar Pra ver milagres, profecias E cumprindo em teu poder Em teu poder Em teu poder Eu quero é mais Eu quero é mais de ti Vem sobre mim Iluminando todo o deserto Aquilo que um dia não deu certo Vai fluir Eu quero é mais de ti Eu quero é mais de ti Vem sobre nós, Senhor Eu quero teu nome, Senhor Eu quero teu nome, Senhor Vai fluir Vai fluir Eu quero é mais de ti Eu quero é mais de ti